Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Teoria de Corpos. Hoje nós vamos falar sobre extensões de morfismos de corpos. Só que antes de começar a falar qual é o problema que está por trás disso daqui, o que a gente quer dizer como estender um morfismo, a gente vai começar com uma definição bem clássica e importante nesse contexto, que é a seguinte. Vamos supor que a gente tenha um morfismo. Primeiro, vamos supor que eu tenha uma extensão de corpos arbitrária, por enquanto. E suponha que a gente tenha um morfismo de L em L, onde os elementos de K são preservados, ou seja, a imagem desse morfismo em qualquer elemento do corpo K é a identidade, é exatamente esse mesmo elemento. E aí um morfismo desse tipo, a gente vai dizer que um morfismo de corpos tal, de L em L, ele, aqui eu esqueci, né, de corpos, está sobre K, o que a gente quer dizer quando a gente fala que o morfismo está sobre um corpo, o corpo de baixo, né? É se isso aqui aconteceu. Como isso aqui é um endomorfismo, né, então o tal de A pertence a L, se o A pertence a K. E aí a gente vai dizer que esse morfismo está sobre K quando ele preserva os elementos do corpo K. Ou seja, no corpo K, ele funciona como se fosse a identidade, tá bom? Ou seja, uma maneira rápida de dizer isso é que o tal restrito ao corpo K seria a identidade do corpo K, tá bom? Então é isso que a gente quer dizer com o morfismo estar acima de um corpo K, tá? É só uma anotação. Na verdade é uma terminologia que ajuda a gente a desenvolver uma linguagem para a gente poder desenvolver algumas coisas a partir disso, tá? E aí um lema rápido que a gente prova aqui, que é um resultado bem fácil que a gente vai provar, é o seguinte, ó. Dentro dessas condições aqui, se alfa pertence a L, vamos pensar aqui, se alfa pertence a L, isso. Então, quando eu olho para o tal de F de alfa, isso é a mesma coisa que o F do tal de alfa. Que F? Para todo F, polinômio com coeficientes no corpo K, tá bom? Então isso é uma propriedade dos endomorfismos de um corpo sobre um outro corpo, tá? Quando você aplica tal em uma expressão polinomial de algum elemento de L, é a mesma coisa que você pegar esse polinômio F e aplicar na imagem de alfa por esse morfismo tal. Aí a demonstração é bem fácil, porque olha só, a gente vai usar precisamente o fato dele preservar os elementos do corpo K, né? Se a gente escreve o F dessa forma, como ele é um polinômio, a gente pode escrever o F dessa forma, sem fazer nenhuma hipótese sobre esses coeficientes, um polinômio arbitrário, com, a única coisa que a gente vai usar é que esses coeficientes estão no corpo K, certo? Aqui tem um cuidado, né? Não é para todo F no anel de polinômio sobre L, é sobre o corpo de baixo. Então, o corpo que o tal preserva os elementos. Então, aqui esses coeficientes estão no corpo K. Então, olha só que fácil que vai ser. O que é tal de F de alfa, por definição, então? O tal de F de alfa é isso daqui, no lugar do X aqui, que é indeterminado, a gente coloca o alfa, né? Então, isso aqui vai ficar A₀ mais A₁α até ARα¹, certo? Agora, como o tal é um morfismo de anéis, um morfismo de corpos, ele preserva tanto a soma quanto o produto. Então, isso daqui vai ficar o quê? Tal de A₀ mais tal de A₁. E aqui eu já posso colocar tal de α elevado a 1, né? Não precisa colocar nada por enquanto. Até o tal de AR, tal de α, aí aqui sim, elevado a AR, né? O tal preserva o produto, então, tal de uma potência é a potência do tal. E aí, agora a gente usa que o tal preserva os elementos do corpo K. O A₀, o A₁ e o AR estão no corpo K. Então, em K, nos elementos de K, o tal funciona como identidade. Então, aqui vai ficar A₀ mais A₁, tal de α, até o AR, tal de α elevado a R. E aí, quando a gente olha para como a gente escreveu o polinômio F, isso aqui é precisamente o polinômio F aplicado no tal de α. Então, toda vez que a gente trabalha num morfismo desse tipo, quando eu aplico o tal de F, eles comutam, né? O tal de F é a mesma coisa que o F bola tal, digamos assim. Se você fosse enxergar esse polinômio, entre aspas, como uma função polinomial induzida por ele, certo? Por esse polinômio. Tudo bem? Então, essa é uma propriedade que a gente vai usar bastante na aula de hoje. Beleza? E aí, a primeira proposição que a gente vai mostrar é a seguinte. Se a gente está numa extensão de corpos nessas condições, certo? Nessas condições em que tal é um morfismo de corpos sobre o corpo de baixo, a gente mostra rapidamente que o tal preserva os elementos de L que são algébricos sobre o corpo K. Justamente por conta daquela igualdade que a gente provou. Tá bom? Como é que a gente vai provar isso, então? Primeiro. A gente vai mostrar o seguinte. Primeiro é que eu vou mostrar essa inclusão aqui. Tal de KL está contido no fecho algébrico de K em L. Observe que aqui é o fecho algébrico da extensão. Só um cuidado aí. Então, vamos lá. Como é que a gente mostra isso? Se a gente pegar um U qualquer aqui, então, isso, eu já coloquei essa inclusão. Então, seja U pertencente ao tal do fecho algébrico de K em L. Então, existe um alfa no fecho algébrico de K em L, tal que U é tal de alfa. Certo? U é tal de alfa. E aí, como o alfa está no fecho algébrico, como o alfa é algébrico sobre K, então, então, existe, digamos, vamos ver aqui. Então, existe um P por nome com coeficientes no corpo K, com grau de P maior ou igual a 1, tal que o P de alfa é zero. Certo? O P de alfa é zero. E aí, agora, a gente usa o resultado anterior, o lema anterior que a gente vai usar bastante hoje. Então, olha só o que vai acontecer. Eu quero mostrar que U, ele é algébrico. A gente vai mostrar que o P de U também tem que ser zero. Porque, olha só, o P de U, ele é o quê? Ele é P. U não é tal de alfa? Então, isso é P de tal de alfa. Certo? Agora, a gente viu que, como o tal preserva os elementos do corpo K e o P é um polinômio com coeficientes no corpo K, aqui a gente pode como tal. Isso é tal do P de alfa. Só que o alfa é raiz de P. Então, isso aqui é o tal do zero. E o tal é um orfismo de corpos, de anéis. Ele leva zero no zero. Tá bom? Então, isso mostra que o P de U é igual a zero. Agora, P está em Kx e o grau de P é maior ou igual a 1. Então, isso aqui está me dizendo que U é um elemento de L, certo? Que ele está na imagem de tal. E ele é algébrico sobre K. Ele é algébrico sobre K. Então, não tem jeito. Isso aqui tem que implicar necessariamente que o U está no fecho algébrico de K em L. Tá bom? Então, essa inclusão a gente consegue resolver dessa forma. Tudo bem? Então, fechamos essa primeira afirmação. Eu acho que eu esqueci só de escrever uma coisa aqui, pessoal, no enunciado, que é importante também. É que a gente não consegue só isso, não. A gente consegue também isso daqui. A função tal restrita a esse fecho algébrico, ela é injetiva. A gente vai mostrar isso. A gente vai precisar disso, inclusive, para montar as outras inclusões aqui. Então, a próxima afirmação que a gente vai provar, digamos que a outra inclusão aqui é um pouco mais delicada, a gente precisa atacar algumas coisas aqui primeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai provar é o seguinte. A função tal, o morfismo tal restrito a cada K de U, a adjunção aqui, isso aqui é injetiva para todo U no fecho algébrico de K em L. Isso aqui é uma coisa importante que a gente vai estabelecer. Então, vamos pegar o U dessa forma. Então, se eu tenho o 1, U, U não, U arbitrário dessa forma, como ele é algébrico sobre K, eu posso considerar o polinômio minimal, certo? E o K, certo? Que é o polinômio minimal de U sobre K. Então, ele é um único irredutível e é o de menor grau que anula o U. Tudo bem? E como a gente mostrou que o tal do fecho algébrico está contido no fecho algébrico da extensão, para ser mais preciso, a gente já viu também, então, usando o item anterior, como o tal de U também é algébrico sobre K, porque o U é algébrico, então a gente viu que o tal preserva isso, pelo menos uma inclusão. Então, a gente pode considerar, podemos considerar também o polinômio minimal do tal de U. podemos considerar o polinômio minimal do tal de U sobre K, certo? Beleza. Agora, olha só o que acontece. Quando a gente pegar o polinômio, note que, quando eu pego o polinômio minimal do U e aplico no tal de U, olha só o que acontece. A gente vai usar o lema anterior. O tal comuta com expressões polinomiais, certo? Já que ele preserva os elementos do corpo K, do corpo de base, e esse polinômio aqui está em Kx, certo? Então, isso daqui é igual a tal, o polinômio minimal de U sobre K, aplicado em U, certo? E isso é o quê? É o tal do zero, porque o polinômio minimal aplicado em U, uma das propriedades dele é que ele anula U. Então, isso aqui é zero. Agora, olha só. Esse polinômio aqui, então, esse polinômio pertence a Kx, o polinômio minimal de U pertence a Kx, é mônico, é irredutível, e ele anula o tal de U. Ué, a gente já viu que um polinômio nessas condições tem que ser o polinômio minimal da raiz dele, das raízes, na verdade, de todas as raízes. Então, esse polinômio minimal de U também é o polinômio minimal de tal de U, tá bom? Então, o polinômio minimal de U sobre K é igual ao polinômio minimal do tal de U sobre K, tá bom? Isso aqui vai ser importante porque, já que eles são iguais, eles vão ter o mesmo grau. Então, eu vou tomar aqui N como sendo o grau desses polinômios, que é tanto o grau do polinômio sobre U como o grau do polinômio sobre tal de U, polinômio minimal. Com isso, a gente sabe o seguinte, a gente já sabe que, nessas condições, esse conjunto aqui, 1U até 1 elevado a N menos 1 é uma K base isso aqui é uma K base da disjunção KU, certo? E aqui você pode colocar colchete também, se você quiser, já que U é algébrico, né? Então, a gente pode confundir as duas notações sem nenhum problema aqui. Isso aqui vai ser importante agora para a gente estabelecer que nesse K de U a tal é injetiva, tá? Agora sim, olha só o que vai acontecer. Suponha, deixa eu mudar de cor aqui, seja, vou mostrar que ela é injetiva então, seja V no núcleo do tal restrito ao K de U. Então, olha só o que acontece, sim, tal de V é zero, e como V pertence ao K de U, como V pertence ao K de U, então, a gente pode escrever o V assim, A zero mais 1A1U, isso, até AN menos 1U elevado a N menos 1, certo? onde A zero até AN menos 1, pertencem ao corpo K. Desse modo, olha só o que vai acontecer então. Assim, o zero, que é igual ao tal de V, isso aqui é o tal daquela soma, só que aqui, para a gente fazer um pouquinho mais rápido, quando eu aplico o tal nessa soma, tal é um morfismo de corpos, então, sim, ele preserva as somas e os produtos, só que nos coeficientes As, que estão no corpo K, vai continuar A, porque tal de um elemento do corpo K é esse mesmo elemento, então, aqui vai ficar A zero, que é o tal de A zero, mais A1, que é o tal de AU, tal de U, até AN menos 1, tal de U, elevado a N menos 1, tudo bem? Então, isso aqui está nos dizendo que esse polinômio aqui, A zero, mais A1X, eu vou escrever assim, na verdade, o polinômio minimal do tal de U, sobre K, já que esse polinômio que eu vou colocar aqui do lado direito, A zero, mais A1X, até AN menos 1, X elevado a N menos 1, esse polinômio que está do lado direito, anula o tal de U, está vendo? Quando eu aplico esse polinômio em tal de U, dá zero. Então, por definição de polinômio minimal, o polinômio minimal de tal de U, é um divisor desse cara, certo? Só que esse daqui tem grau N, esse aqui tem grau N, esse daqui, se ele for diferente de zero, ele teria grau N menos 1, e a gente teria uma contradição, se isso daqui fosse diferente de zero, a gente teria, que um polinômio de grau N, seria um divisor de um polinômio de grau N menos 1, isso não existe, ou de no máximo, ou de pelo menos um polinômio de grau menor que N, não sei se é nem N menos 1 aqui, mas se isso aqui for diferente de zero, o grau dele é menor que N, com certeza, e aí você teria um polinômio de grau N, dividindo um polinômio com grau menor que N, isso é absurdo, então, a única possibilidade de ocorrer essa divisão, é se esse polinômio aqui for o polinômio nulo, agora, se esse polinômio aqui é o polinômio nulo, isso implica necessariamente que todos esses coeficientes, a zero até a N menos 1, são iguais a zero, se eles são iguais a zero, olha só como é que está o V, o V é em termos desses coeficientes, então, isso vai implicar que o V é zero, mais zero U, até zero U elevado a N menos 1, que é zero, então, o V tem que ser zero, tá bom? Então, isso prova, primeiramente, que para cada U algébrico sobre K, quando eu pego um morfismo nessas condições restrito a K de U, isso é injetivo, tá bom? Isso é injetivo, só que agora a gente consegue mostrar facilmente que isso tudo aqui agora é injetivo, isso é muito fácil, porque, olha só, se você pega um elemento que agora qualquer U no fecho algébrico de K em L, tal que o Tau de U, tal restrito ao fecho algébrico, desculpa, tal que o Tau restrito ao fecho algébrico de L em U é zero, então, a gente sabe disso, a gente está supondo isso, eu quero mostrar que U é zero, né? Bom, como U é algébrico, como U é algébrico sobre K, isso aqui vai acontecer, então, a gente já sabe que o K de U é uma extensão finita do corpo K, já que U é algébrico, em particular, é algébrico, então, todo mundo de K de U é algébrico sobre K, então, essa inclusão aqui ocorre, com certeza, de modo que quando eu aplico o Tau restrito ao fecho algébrico em U, é a mesma coisa que aplicar o Tau restrito ao K de U, então, isso aqui acontece, o Tau restrito ao K de U é igual, aplicado em U, é igual ao Tau restrito ao fecho algébrico em U, só que isso aqui eu estou assumindo que é zero, e esse daqui eu já sei que tem injetivo, então, aquele passo anterior foi só um passo intermediário para conseguir isso daqui, e como U é algébrico, a gente já provou na afirmação anterior, que isso daqui é injetivo, é um morfismo injetivo, então, não tem jeito, se isso aí é injetivo, o U vai ter que ser zero, então, a gente pegou um U qualquer, algébrico, tal, que isso aqui dá zero, e mostramos que ele tem que ser igual a zero, então, toda vez que você tem um morfismo nessas condições, olha só o que a gente provou, a gente já provou uma inclusão dessas, e já mostramos que a tal restrita ao fecho algébrico é injetiva, beleza, agora a gente precisa provar a outra inclusão, a gente precisa provar a outra inclusão, como é que a gente vai fazer isso então? Agora, a última afirmação que falta provar é que K está contido na imagem, o K aqui é o fecho algébrico de K em L, está contido na imagem desse morfismo, porque se a gente mostra isso, a outra inclusão a gente já tem, então a gente vai ter a igualdade, tudo bem? Então, pessoal, olha só, para a gente trabalhar melhor aqui, olha só como que a gente pode escrever esse fecho algébrico, olha, se a gente considerar essa coleção aqui, considere essa coleção D formada por todos os polinômios em K de X, faz que F é aqui menos zero, porque eu vou falar do grau dele, faz que F é mônico e irredutível. eu vou considerar essa coleção. Com certeza, a gente tem essa inclusão aqui, já que isso aqui é o fecho algébrico de K em L, ou seja, são todos os elementos de L que são algébricos sobre K, esse cara, na verdade, a gente tem igualdade aqui, é a união de todos os zeros desses polinômios aqui, V de F, aqui onde V de F é uma notação clássica, são os elementos beta em L, tais que F de beta é zero, certo? tais que F de beta é zero, tudo bem? Por que isso é verdade? Bom, se você pega um elemento que é algébrico sobre K, ele tem o seu polinômio minimal, certo? Então, existe um polinômio mônico e irredutível do qual esse elemento é raiz. Agora, dizer que ele é raiz, se você chamar isso de F, você está dizendo que esse elemento está em V de F, tudo bem? Então, o fecho algébrico pode ser descrito assim. Então, se a gente mostra que cada V de F desse individualmente está aqui, a gente mostra tudo, digamos, essa união toda vai estar ali também, tá bom? Então, a gente vai mostrar uma afirmação intermediária, é isso daqui, a gente só tem que mostrar, então, que V de F está contido na imagem disso daqui para todo F nesse conjunto D, nessa coleção de polinômios mônicos e irredutíveis, tá? É isso que a gente vai fazer, então. Então, olha só, se você pega um F qualquer nessas condições, olha só o que acontece nesse caso. Observe que quando eu pego tal de F, desculpa, tal de V de F, isso cai dentro do V de F. Por quê? Vou mostrar isso daqui. Vamos abrir uma afirmaçãozinha aqui, vermelhinha. De fato, de fato, se a U pertence a V de F, quero mostrar que o tal de U também pertence a V de F. Isso é muito fácil, olha só. O que é F de tal de U? F de tal de U, como F aqui é um polinômio com coeficientes em K, aqui, F é um polinômio com coeficientes em K, isso aqui é tal de F de U, certo? Isso aqui é tal de F de U. Mas, olha só o que acontece. F de U é zero, porque eu estou pegando U em V de F, no conjunto de zeros. Então, isso aqui vai ser tal de zero. E tal de zero é zero. Então, olha aqui, isso mostra que o tal de U também é uma raiz de V de F. Desculpa, é uma raiz de F, né? É uma raiz de F. Então, digamos que essa inclusão aqui está demonstrada. Agora, como isso aqui acontece, como o V de F está contido no fecho algébrico de K em L, a gente já sabe que quando eu restringe o tal ao K de L, isso é injetivo. Em particular, a restrição de tal ao V de F também é injetiva. Então, isso aqui vai acontecer. tal restrita a V de F de V de F está contido em V de F com a tal restrita a V de F injetiva. E olha o ponto principal aqui, V de F é finito. V de F é finito. Então, se você tem como o tal de V de F é injetiva, essa imagem aqui, pessoal, esse é o ponto. Essa imagem aqui tem a mesma quantidade de elementos que o V de F. A mesma. Agora, se você tem dois conjuntos finitos em que um está contido dentro do outro e eles têm a mesma quantidade de elementos, então, eles têm que ser iguais. Isso vale apenas, claro, para conjuntos finitos. então, isso aqui vai implicar que o tal restrito ao V de F aplicado em V de F é igual ao V de F. Agora, isso aqui em particular está me dizendo que o V de F está na imagem de tal por elementos que são algébricos. Então, isso aqui, eu não queria mostrar que o V de F está contido na imagem de tal pelos algébricos. Então, olha só, V de F é o tal disso. Agora, eu já posso tirar esse restrito, não preciso mais. Isso é a mesma coisa que o próprio tal restrito ao V de F porque a lei de formação é a mesma, só que o V de F a gente já sabe que ele está contido no fecho algébrico. Então, como a imagem direta preserva inclusões, isso aqui está contido no fecho algébrico de L, o que implica, então, por transitividade que o V de F está contido na imagem de tal pelo fecho algébrico. Então, vamos ver as coisas que nós fechamos aqui. A gente fechou essa afirmação aqui, a gente fechou essa afirmação e aí, por conta dessa igualdade aqui, deixa eu voltar para a corzinha que a gente estava, a gente tem, então, que isso aqui acontece. Esse fecho algébrico que é a união de todos esses caras aqui, como cada personagem dessa união está contido no tal do fecho algébrico, então, toda essa união está contida no tal do fecho algébrico. Isso fecha essa afirmação, rosa, e agora, então, nós fechamos a demonstração do resultado como um todo. Tudo bem? Então, está demonstrado que quando eu tenho um morfismo de corpos que preserva o corpo de base K, então, necessariamente, a imagem do fecho algébrico dessa extensão é o próprio fecho algébrico dessa extensão e tal restrito a esse fecho algébrico tem que ser injetivo. E aí, como um corolário, se a gente tem uma extensão algébrica de L para K e tal de L para L morfismo sobre K, então, tal vai ser um isomorfismo, porque se a extensão é algébrica, aqui é bem rapidinho, como a extensão é algébrica, então, a gente tem isso daqui. isso quer dizer que L então L é precisamente o fecho algébrico de K em L, já que todo elemento de L é algébrico sobre K, tá bom? E aí, pela proposição anterior, pela proposição anterior, a gente vai ter que o tal de L é igual a L, certo? O que nos dá a sobrejetividade e o tal restrito a L é injetivo. Mas tal restrito a L é a própria função, tal. Então, isso aqui implica que tal é sobrejetiva, essa primeira igualdade, e que tal é injetiva, já que tal restrito a L você não está restringindo nada, né? Então, ela é sobrejetiva e injetiva, portanto, ela é um isomorfismo. Tudo bem? Então, olha que legal. Se você tem uma extensão algébrica e quando você restringe ao corpo K você tem identidade, então, essa esse esse morfismo original necessariamente tem que ser um isomorfismo de corpos, tá? E aí, aqui a gente dá um exemplo rápido de que de fato a hipótese de ser uma extensão algébrica é necessária. Porque, olha só, você pode considerar essa extensão de corpos aqui, você pega K um corpo qualquer e considera que K de X o corpo de frações do anel de polinômios. corpo de frações do anel de polinômios sobre K. Então, isso aqui é uma extensão de corpos, certo? Isso daqui e é uma extensão transcendente. Essa extensão, então, é uma extensão transcendente de corpos. Observe que a própria indeterminada X é um elemento transcendente sobre o corpo K. E olha só o que vai acontecer. Quando você considera esse morfismo aqui, sei lá, chama de Φ, que sai do corpo de frações de K de X e vai no corpo de frações que faz isso daqui. Para cada fração G sobre H de polinômios, você manda aqui, você aplica o G na indeterminada ao quadrado. Isso aqui é um morfismo de corpos. É fácil mostrar que isso é um morfismo de anéis. E observe bem que quando você pega um polinômio constante, ou seja, um elemento no próprio corpo K, isso aqui não faz nada, certo? Isso vai fazer alguma coisa, isso aqui troca a indeterminada X por X², mas quando tem indeterminada? Nos polinômios constantes, a gente não tem indeterminada. Então, quando você pega Φ e restringe ao corpo K, isso é identidade. Ou seja, esse morfismo insatisfaz que Φ de A é igual a A para todo A pertencente ao corpo K. Mas, por exemplo, esse morfismo não é sobrejetivo. Observe que X², esse polinômio... Não, o X, desculpa, X não pertence à imagem de Φ. Ele é um polinômio aqui, ele está no corpo de frações do anel de polinômios, mas X não está na imagem de Φ, porque se ele tivesse, o X teria que ser escrito assim, como um G de X² sobre H de X². E aí, você teria algo desse tipo aqui, X vezes H de X² igual a G de X². Só que esse polinômio aqui, esse polinômio necessariamente tem grau par. Isso é até claro, ele não pode ser zero, porque se ele for... Bom, se ele for zero, o que tem que acontecer? O H de X² deveria ser zero, aí você teria uma... E aí, não pode acontecer isso, porque aqui a gente teria... O H é diferente de zero, certo? O H é diferente de zero. Então, o H não pode ser zero. Então, esse cara aqui não pode ser zero. Então, ele tem grau, e o H também tem grau. Então, esse cara aqui tem grau par, esse aqui tem grau par, porque quando você colocar lá... Se o H tiver grau, grau, sei lá, T, quando você substitui X por X², o H de X² vai ter grau 2T, vai ficar X² a T, que vai ser a maior potência. Então, isso aqui também tem grau par. Só que aqui, isso aqui tem grau 1. Então, de um lado você tem um polinômio de grau par, e do outro você tem um polinômio de grau ímpar, porque vai ser um número par mais 1. Então, isso é uma contradição. E essa contradição vem de supor que o X está na imagem de Φ. Então, ele não está. Então, isso aqui é verdade mesmo. Ele não pertence à imagem, portanto, Φ não é sobrejetiva. E se ela não é sobrejetiva, muito menos um isomorfismo de corpos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um morfismo de corpos, de modo que quando eu restringe a um subcorpo daqui, dá identidade, mas o morfismo original não é um isomorfismo. Mas o ponto crucial é essa extensão aqui não é algébrica. Essa extensão é transcendente. Então, nem adianta tentar elaborar o corolário anterior para extensões quaisquer que você não vai conseguir demonstrar, senão você vai encontrar uma inconsistência na matemática. E aí, de novo, a gente vai começar a botar fogo em ônibus. Um a um, os ônibus eram atirados no barranco e incendiados. Os motoristas simplesmente fugiam. Sete ônibus foram destruídos. Um conceito muito importante dentro da teoria de corpos também, pessoal, é o conceito de corpo de decomposição de um polinômio, que na verdade já é um conceito que a gente já viu ele, mas não com esse nome. Se a gente tem um corpo, agora sim a gente vai definir porque eu acho, a gente poderia ter definido antes, mas como a gente estava falando de muitas coisas com respeito ao fecho algébrica, eu preferi trazer essa definição depois. mas eu acho que agora é um bom momento para a gente definir esse conceito. Então, se eu tiver um corpo fixado em um polinômio F com coeficientes em um corpo K, a gente diz, nós dizemos que L é um corpo de decomposição L é um corpo de decomposição de F se L é uma extensão do corpo K, então se isso aqui é uma extensão de corpos de corpos onde existem na verdade eu vou escrever assim, onde F se decompõe em fatores em fatores lineares, ou seja, existem α1 até αR em L, de modo que a gente consegue uma decomposição completa em termos desses caras, então onde F se decompõe em fatores lineares em L e sendo α1 até αN pertencentes a L tais que a decomposição seria essa daqui F A X menos α1 até X menos αN é claro, aqui a gente tem que assumir que esse F é não nulo e tem grau maior ou igual a 1 claro, senão não faz sentido falar de decomposição então aqui vai acontecer essa decomposição em fatores lineares com A pertencente ao corpo já que ele é o coeficiente líder nesse polinome e mais esse L além de ser um corpo aonde todos os além de ser um corpo aonde F se fatora em termos lineares esse corpo é precisamente a adjunção dessas raízes tá bom? é a adjunção de K com essas raízes e aqui é claro que você pode confundir se você quiser colocar o colchetes porque já que esses caras são raízes de um polinômio com coeficientes em K eles vão ser algébricos sobre K então esse cara aqui é um corpo então o corpo de frações dele é o mesmo que isso daqui a gente já viu que o corpo da adjunção vai coincidir com um anel da adjunção vamos dizer assim né beleza? então isso é um corpo de decomposição e aí nós já mostramos eu vou só enunciar aqui mas nós já demonstramos anteriormente que todo que todo polinômio tem um corpo de decomposição então se K é um corpo e F é um polinômio não nulo com o grau de F maior ou igual a 1 então existe L uma extensão do corpo K corpo de decomposição de F corpo de decomposição de F tudo bem? só para relembrar o que a gente faz para demonstrar é que nós já mostramos já sabemos nós já vimos que um polinômio para um polinômio só é claro que a gente já tem um fecho algébrico poderia trabalhar com fecho algébrico também mas se não quiser apelar tanto a gente já mostrou que para um polinômio fixado existe um L' por enquanto extensão do corpo K extensão de corpos tais que a F se decompõe opa bagunça se decompõe em fatores lineares em L' certo? então já tem essa extensão a gente já provou isso acho que na parte 2 da aula do teorema de Krone foi isso mesmo há duas aulas atrás se eu não me engano ah então existem né então daí existem eu vou dar nome aqui para as raízes então existem alfa 1 até alfa n pertencentes ao L' claro que elas não tem que ser duas a duas distintas a gente não está falando sobre isso claro as que são iguais você pode ir agrupando em potências mas por enquanto a gente não vai a gente ainda não está interessado nesse instante na multiplicidade dessas raízes em algum momento isso vai voltar à tona então existem esses caras e o coeficiente líder de F eu vou chamar de A tais que o F se escreve então como A x menos alfa 1 até x menos alfa n tá bom então agora é só você tomar isso daqui então tome quem vai ser o corpo de decomposição você toma L como sendo a adjunção de K com essas raízes que você encontrou nesse corpo que existe tudo bem acabou então em L essa fatoração aqui que está em L' ocorre em L também porque todos os coeficientes desses polinômios pertencem ao L o A pertence ao K que está aqui dentro e os alfas pertencem à sua adjunção óbvio tá bom e aí esse L aqui vai ser o corpo de decomposição 1 pelo menos a gente depois vai tratar vai mostrar que na verdade todos os corpos de decomposição de um mesmo polinômio são isomorfos mas uma receita de bolo de como você consegue construir corpos de decomposição é você encontra primeiro um corpo onde você tem todas as raízes por exemplo o fecho algébrico esse L' aqui se você quiser apelar toma ele como o fecho algébrico do corpo K nesse fecho algébrico todos os polinômios tem todas as raízes lá aí dentro desse fecho algébrico você encontrando todas as raízes você pega o K e adjunta essas raízes pronto você tem um corpo de decomposição beleza? tranquilo né? então só um exemplo aqui para a gente não ficar só na teoria se a gente olha por exemplo o polinômio x ao quadrado menos 2 sobre o corpo dos racionais o que que acontece? a gente consegue observar por exemplo que isso daqui nesse corpo aqui já é um corpo aonde eu consigo decompor F em Q raiz de 2 F se fatora como x menos raiz de 2 x mais raiz de 2 a bem da verdade o corpo de decomposição seria o que? o Q raiz de 2 e o menos raiz de 2 só que você não precisa dos dois né? o menos raiz de 2 é menos raiz de 2 então isso aqui é a mesma coisa que o Q raiz de 2 mesmo você não precisa dos dois para gerar esse corpo de decomposição então isso daqui você pode olhar isso dentro dos complexos dentro dos reais aqui também não tem problema já que raiz de 2 e menos raiz de 2 são raizes reais então isso aqui é o corpo eu vou colocar 1 por enquanto vai ter um momento que a gente vai falar o corpo não porque só tem 1 mas porque ele é o único a menos de isomorfismo mas aqui está cedo eu acho para falar isso então por enquanto eu vou dizer 1 corpo de decomposição do polinômio x ao quadrado menos 2 sobre o corpo dos racionais tudo bem? é um bom exercício ficar procurando o corpo de decomposição em teoria de Galois extensões desse tipo são muito importantes mas eu não vou ficar falando muito não para não estragar as surpresas lá da frente e aí o que a gente vai provar agora é que se eu tiver num corpo K essa foi a grande razão de eu trazer essa definição do corpo de decomposição agora é porque se a gente tiver K um corpo F aqui é claro não nulo e grau maior ou igual a 1 para ter sentido falar em grau em corpo de decomposição e supõe que L seja um corpo de decomposição de F certo? então assim nesse L eu já tenho todas as raízes possíveis de F em qualquer extensão de K então se α1 até αR são todas essas raízes e de novo não precisamos ah tá aqui eu vou colocar duas a duas distintas mas é porque eu não estou colocando eu não estou escrevendo F como x menos α1 até x menos αR mas dentre essas raízes eu posso pegar o conjunto delas e aí eu posso dar uma descrição duas a duas distintas então aqui sim eu estou supondo que α1 até αR são todas as raízes de F já duas a duas distintas então se isso aqui acontece a gente vai mostrar que se τ é um isomorfismo de corpo sobre K entre o corpo de decomposição entre L com N mesmo a gente vai mostrar que na verdade esse isomorfismo na verdade um automorfismo porque é um isomorfismo de L com N mesmo esse automorfismo ele nada mais faz do que trocar do que fazer uma permutação entre as raízes ele troca as raízes de lugar tá bom se você está listando α1 até αR numa certa ordem quando você aplica o τ em todo mundo o que ele faz é só rearranjar esses termos por exemplo se estava α1 α2 α3 quando eu olho para a imagem disso pode ficar α3 α1 α2 aí depende de como que funciona essa τ tá bom e aí para mostrar isso a gente vai usar os resultados anteriores claro aqui para formalizar o resultado o que nós queremos dizer que existe uma permutação uma bijeção entre o conjunto que vai de 1 até R que é só trocar os índices de lugar tal que τ de αi continua sendo uma raiz de f continua sendo um desses α o máximo que vai acontecer é trocar o índice troca qual é a raiz troca qual é o índice que vincula que indexa essa raiz tá bom então isso é bem fácil porque olha só usando as coisas que a gente já fez porque olha só para cada i de 1 até R para cada i de 1 até R o que é τ temos que vamos lá f o que é f de τ αi como f é um polinômio com coeficientes em k e τ preserva os coeficientes do corpo k a gente já viu que pode trocar a ordem aqui isso aqui é τ de f de αi só que f de αi é zero porque αi é raiz de f então isso aqui é τ de zero que é zero isso implica que τ de αi é uma raiz isso aqui pertence a L e é uma raiz eu acho que já perdeu esse sinal aqui raiz de f agora aqui estão listadas todas essas raízes então para esse específico então existe e um único porque eu estou listando de maneira que eles são dois a dois distintos então existe um único σi que eu vou dizer assim de 1 até r tal que o τ de αi é precisamente o que? α σi tá bom? então se você quiser formalizar para terminar a demonstração logo essa função aqui já nasce uma objeção essa função aqui σ agora que associa cada índice i a esse σi assim é uma objeção ela é sobrejetiva por causa do existe e é injetiva por causa do único aqui então isso aqui é uma objeção tal que por conta dessa igualdade o τ de αi é precisamente o α índice σi para todo i de 1 até r essa objeção é a permutação permutação é um tipo especial de objeção entre números entre uma quantidade infinita de números listados de 1 até um certo número tá bom? onde r que é a quantidade de raízes duas a duas distintas de f nesse corpo de decomposição então isso aqui é muito legal é muito interessante porque ele está dizendo assim quando você tem um automorfismo de L em L que preserva o corpo K se esse L for o corpo de decomposição de um polinômio específico o que esse automorfismo faz é basicamente trocar as raízes de lugar tá? ela faz uma permutação entre as raízes tudo bem? isso é muito legal isso no futuro vai ter uma ligação fortíssima com teoria de Galois teoria de grupos porque viu permutação você já sabe que muito provavelmente vai ter alguma coisa relacionada a teoria de grupos tá? e no futuro a gente vai explorar isso bem na... na... quando em algum momento eu gravar algumas aulas de teoria de Galois tudo bem pessoal? então aqui eu acabei chamando de Sigma né? que era Taltil tudo bem né? deixa Sigma mesmo mas é Taltil tá? não tem problema não eu vou deixar assim não vou mudar não mas a gente viu né? tome... é... defina... na sacanagem né? defina Taltil como Sigma pronto agora sim quadradinho sem problema né? ótimo porém a gente tem que ter o cuidado pessoal porque nós vimos que todo automorfismo né? um isomorfismo de um cara nele mesmo a gente chama isso de automorfismo todo automorfismo que preserva um corpo K quando eu tenho essa extensão dada como um corpo de decomposição de algum polinômio a gente consegue associar uma permutação de... de... posições de raízes né? associada a esse automorfismo dado mas essa volta não vale ou seja pega uma... uma... uma extensão de corpos dada por um corpo de decomposição que inclusive é um tema muito... muito... a... abordado na teoria de Galois esse tipo de extensão então fixa uma extensão como essa com as raízes que você encontrou é... é possível às vezes encontrar uma permutação específica onde nenhum automorfismo vai poder estar associado a essa permutação tá? um exemplo que a gente pode dar aqui um exemplo simples é se a gente olhar para esse polinômio aqui ó x à quarta menos x ao quadrado menos um que é um polinômio sobre os racionais tá? então a ideia é encontrar as raízes disso daqui lá nos complexos para depois a gente montar a gente montar o corpo de decomposição então como isso aqui é... encontrar as raízes disso resulta numa equação de quadrática se a gente faz essa mudança de variáveis aqui ó vamos usar a Bhaskara aqui a gente vai ter o delta como 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 1 que é 5 certo? e aí a gente vai ter as opções para o y vão ser menos menos 1 é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2 e aí como é o x ao quadrado é o x que eu estou querendo e ele ao quadrado é y então a gente vai ter essas opções aqui ó o alfa 1 eu vou tomar como sendo a raiz eu vou escolher o mais aqui primeiro ó 1 mais raiz de 5 sobre 2 e aí claro o x ao quadrado pode ser isso ou menos isso né então eu vou pegar o alfa 2 como menos isso menos alfa 1 e aí o alfa 3 eu vou pegar como a outra opção o raiz agora isso já é um número complexo né não é real complexo não real e o alfa 4 como menos isso que é a outra opção então essas são as 4 raízes distintas desse polinômio lá nos complexos então para a gente montar o corpo de decomposição basta eu pegar o Q e adjuntar esses elementos mas como o alfa 2 é menos alfa 1 e o alfa 4 é menos alfa 3 eu não preciso de adjuntar os 4 eu só preciso adjuntar o alfa 1 e o alfa 3 e está tudo certo isso aqui é o corpo de decomposição de F aqui eu não vou ficar me preocupando em encontrar para um único elemento de modo que L é a disjunção desse único elemento vai existir isso é um resultado chamado isso é uma consequência do teorema do elemento primitivo que é um resultado clássico que a gente vai ver mais para frente então eu não vou ficar me preocupando com isso aqui agora não que vai ter um momento adequado para a gente se preocupar com isso e aí eu afirmo para vocês o seguinte bom a gente tem essa extensão de corpos agora então dada por um corpo de decomposição só que se a gente olhar para essa permutação aqui como eu tenho quatro raízes eu vou até o 4 olha só o que acontece quando eu olho bom eu vou definir isso assim eu vou levar 1 no 2 essa abjeção aqui o 2 no 3 o 3 no 2 e eu vou manter o 4 fixo então isso aqui é uma permutação é uma abjeção entre esse conjunto com ele mesmo com isso olha só caso exista então vamos supor para o absurdo eu vou mostrar para vocês que não tem nenhum automorfismo de L em L que preserva os racionais que é o corpo de base aqui então supõe para o absurdo que exista esqueci de escrever né exista automorfismo aqui sobre Q associada a essa permutação e aí eu quero dizer o que com isso dizer que ela é associada a essa permutação é dizer que quando eu aplico o Tau numa raiz alfa i isso é alfa essa permutação aplicada no índice isso quer dizer que Tau é associada a essa permutação sigma para todo i 1, 2, 3, 4 então olha só o que vai acontecer assim olha o absurdo que a gente vai montar zero com certeza é o Tau de zero que é Tau de alfa 1 mais alfa 2 porque alfa 2 é igual a menos alfa 1 então a soma dos dois é zero só que sendo Tau um morfismo ele vai ser Tau de alfa 1 mais Tau de alfa 2 e como Tau está associada a permutação sigma isso aqui é o alfa sigma 1 mais alfa sigma 2 isso é alfa quem é sigma de 1? 2 então é alfa 2 mais sigma de 2 é 3 então isso aqui é alfa 3 então isso aqui está nos dizendo que alfa 3 é igual a menos alfa 2 só que olha só porque isso aqui é absurdo o menos alfa 2 vulgarmente conhecido como alfa 1 é um número real o número que está aqui dentro da raiz é maior que zero então a raiz quadrada disso é um número real só que esse daqui o alfa 3 ele não é um número real ele é um número complexo não real então isso daqui não pertence a R então a gente tem duas coisas iguais em que um está em um conjunto e o outro não está então isso aqui é um absurdo e esse absurdo veio de supor que existe um automorfismo nessas condições aqui associada a essa permutação então não existe então a gente precisa ter um cuidado falando de maneira sucinta todo automorfismo induz uma permutação mas a volta a princípio não vale está fixada claro uma extensão desse tipo aí e aí a gente vai explorar essas coisas com mais detalhes num curso de teoria de Galois bom feitas essas considerações vamos ao problema então que motiva o título da aula extensões de morfismos que diabo é isso? o nosso problema principal seria o seguinte supõe que você tem um morfismo de corpos esquece que esse corpo aqui é algébricamente fechado por enquanto supõe que você tem um morfismo de corpos de K para F certo? e aí suponha que esse corpo K aqui esteja dentro de um corpo L ou seja que você tem uma extensão aqui do corpo K então o K está aqui dentro então a pergunta é quando existe um morfismo que tal de modo que a restrição de tal a K coincide com esse sigma ou seja quando que eu consigo estender essa sigma para um morfismo definido no L todo agora não só em K mas no L e estender significa o que? eu consigo um morfismo definido em L de modo que em K continua a mesma coisa então a dúvida é quando existe esse tal de modo que o tal restrito a K é igual ao sigma dado essa é a pergunta certo? ou seja esse diagrama comuta é dizer que existe um tal tal que esse diagrama existe um tal tal e aí responder essa pergunta nesse nível de generalidade toda é um pouco complicado então vamos facilitar um pouco as coisas primeiro depois a gente pode pensar se isso vale no geral ou não mas com o modus operandi que a gente vai aplicar vai ser bastante interessante a gente trabalhar com esse corpo F aqui algébrica menos fechado tá bom? e pra facilitar um pouco as coisas a gente vai tentar responder essa pergunta pelo menos quando essa extensão aqui for algébrica quando essa extensão aqui for algébrica tá bom? mas a gente vai diminuir um pouco as nossas pretensões tudo bem? na verdade na verdade a gente vai responder num primeiro momento quando essa extensão aqui é finita na verdade tá? mas a gente pode pensar nisso um pouco depois no caso algébrica tudo bem? então pra começar a resolver o problema num modelo um pouco mais simples a gente vai precisar de um conceito chamado morfismo de anéis induzido por um morfismo de corpos o nome parece uma coisa terrível mas não é tá? o que é esse morfismo induzido? a gente vai supor que eu tenha um morfismo de corpos de K pra L tá? morfismo de corpos então a gente consegue associar um morfismo entre os anéis de polinômios associados aqui tá? então essa função aqui é uma notação digamos provisória tá? isso não é uma notação universal não o tal chapéu vai ser uma função que sai do anel de polinômio sobre K e vai no anel de polinômio deixa eu manter a notação aqui como tava psicologicamente é mais agradável deixa o F ali então a gente vai induzir um morfismo de anéis claro ó nessa parte não tô pedindo nada tá? F não precisa ser algébricamente fechado nada só morfismo de corpos mesmo e aí como é que a gente induz a partir de sigma um morfismo de anéis entre esses dois caras? de um jeito muito fácil eu vou escrever em termos de séries formais tá? pra não ficar me preocupando quando que acaba o grau tá? aqui a gente não precisa se preocupar com isso então cada polinômio aqui tem uma escrita desse tipo um an x elevado a n onde cada an desse pertence ao corpo K certo? como é um polinômio sobre K e o que que eu vou fazer? eu vou olhar pra esse polinômio aqui ó lá sobre F fazendo o que? aplicando esse morfismo ou sigma em cada coeficiente sigma de an x elevado a n tá bom? isso aqui é um polinômio também porque como a partir de um certo momento todos esses A's são iguais a zero a partir desse mesmo momento pelo menos os sigmas desses caras também vão ser iguais a zero então essa soma aqui vai se dar de maneira finita tudo bem? então isso gera um polinômio aqui tá? e aí é muito fácil mostrar que isso aqui é um morfismo de anéis tá? muito fácil mesmo isso aqui é um morfismo de anéis tá? beleza e aí isso aqui a gente chama de morfismo induzido por sigma entre os anéis de polinômios tá? então completem um detalhe de provar que isso aqui é um morfismo de anéis mas é muito fácil porque que preserva a soma vai sair direto do fato do sigma preservar a soma produto a mesma coisa tá? e da unidade levar na unidade também é uma trivialidade tudo bem? e claro e esse e esse sigma tem a belíssima propriedade né? que isso aqui é verdade isso aqui é tal é um morfismo de anéis tal que quando você pega o sigma e restringe ao corpo K isso é precisamente o sigma original né? quando você pega um elemento constante aqui você vai levar só um sigma de A mesmo né? não tem indeterminada pra eventualmente aparecer outras coisas tá? então a restrição desse morfismo de anéis aqui entre os anéis de polinômios é precisamente o morfismo de corpos original tá bom? e aí com isso em mente a gente vai provar uma versão da tentativa de resolver o nosso problema primeiro pro caso em que eu tenho uma extensão de corpos aonde o L que é o corpo maior é a adjunção de um elemento algébrico sobre o corpo K é a adjunção de um único elemento algébrico sobre o corpo K e F é algébricamente fechado tá? então estamos naquelas condições só que aqui o L é a mesma coisa tem o mesmo desenho só que o L aqui é a adjunção de um único elemento algébrico por enquanto tá? e o F é algébricamente fechado então a gente vai mostrar que com essas condições se eu tiver sigma um morfismo de K para F é morfismo de corpos então a gente consegue demonstrar que existe um morfismo de corpos Tau não é único tá? inclusive calcular a quantidade de possibilidades de extensões também tem algo que a gente vai fazer muito lá em teoria de Galois que se faz bastante em teoria de Galois então existe um morfismo de corpos Tau de L para F é Tau que quando eu restrinjo Tau ao K dá o sigma tá? eu falei que não é único pode ser que não seja único deixa eu falar novamente pode ser que seja mas não é uma regra que sempre vai ser único tem casos onde não que essa extensão não é única e aí sim quantificar a gente consegue provar que tem uma quantidade finita enfim mas eu não vou ficar dando muito spoiler não se não vou estragar a surpresa lá na frente mas tem muita coisa legal envolvida aí tá bom? então vamos lá a gente sabe então que o alfa é algébrico sobre K certo? e aí olha só o fato dele ser algébrico sobre K nos diz o seguinte nos diz que esse L tem uma base muito bem conhecida né? se a gente pegar aqui por exemplo N como grau de aqui eu já falei o F? não o N eu vou pegar já que ele é algébrico ele tem um polinômio minimal imônico e redutível que é nulo alfa tá? então se eu tomo isso esse conjunto aqui ó 1 alfa até alfa elevado a N menos 1 é uma K base K base de L certo? já que L é K de alfa já viu isso já viu isso lá nas aulas iniciais de teoria de corpos tudo bem? e aí a gente vai montar essa extensão de maneira bem legal porque como que a gente vai fazer isso? a gente vai tentar definir as coisas em termos então de uma combinação linear desses caras porque em termos de combinações linear desses caras sobre o corpo K a gente sabe que a escrita é única porque isso aqui é uma base então tome esse polinômio F dado pelo induzido ó o P alfa K não tá em KX e o sigma é um 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 induzido lá em FX por sigma certo? que é pegar o que? é pegar o polinômio minimal e aplicar nos coeficientes dele o sigma isso agora vira um polinômio em FX certo? isso continua mônico porque o grau permanece o mesmo também porque sigma aqui bom o sigma de 1 é 1 né a gente trabalha com esse tipo de morfismo de corpos o 1 leva elevado na unidade então o grau é preservado com certeza então isso aqui ele é mônico ainda tem o mesmo grau que é maior ou igual a 1 nesse caso então como então isso aqui é não nulo e o grau de F continua sendo maior ou igual a 1 e aí como o F é algebricamente fechado aqui que é importante a hipótese como o F é algebricamente fechado então o que vai acontecer? então esse F admite uma raiz existe então um beta em cima desse beta que a gente vai fazer as contas existe um beta em F tal que o F de beta é igual a 0 tá o F de beta ele é igual a 0 e aí como é que a gente vai definir esse morfismo então? a gente vai definir assim ó defina é o tau né que eu quero tau que sai do corpo L agora que é o K de alfa que vai em F assim ó todo elemento de L não é uma combinação linear única desses caras aqui então eu posso escrever eles assim ó somatório de i de 0 até n-1 aí alfa elevado aí certo? a escrita é única a escrita é única então eu nem preciso me preocupar do porquê que essa função aqui agora vai estar bem definida tá o que que eu vou fazer? eu vou pegar esse cara aqui eu quero montar um elemento em F né só que eu quero aproveitar essa escrita polinomial então eu vou levar isso aqui ó o somatório de i de 0 até n-1 e vou trocar o alfa por essa raiz beta do F aí desculpa aí beta elevado a i tudo bem? então isso aqui é uma função claramente tá bem definida por conta da unicidade da escrita aqui que é uma função bem definida é bem fácil provar também que é um morfismo de anéis ó isso aqui é uma função bem definida é que é um morfismo de anéis vamos lá vamos provar vai ser bem tranquilo ó observe que é vamos lá tal de 1 é 1 né não tem o que fazer porque olha só tal de 1 1 do L né vamos deixar bonitinho tal do 1 de L é a mesma coisa que o tal do 1 do K porque a extensão de corpos de K para L a unidade é a mesma isso daqui é tal de só de palhaçada 1K alfa elevado a 0 só para ficar bem explícito mesmo aí pela definição isso aqui é elevado no próprio A0 aqui que é 1K beta elevado a 0 opa 1K ah pessoal tem um detalhe que eu estou perdendo que é o sigma desculpa o A1 está em K então não faz sentido eu multiplicar um cara de K por beta elevado a I aqui é sigma do A1 o bom que em algum momento aparece o problema sigma de A1 isso agora sim faz sentido porque o sigma de A1 o sigma de A1 é um elemento de F então faz sentido e os betas também então agora sim faz sentido multiplicar e somar isso dentro do F maravilha então aqui é o sigma do 1 ótimo é bom que a gente vai por isso que é bom escrever os detalhes muitas vezes que a gente acaba encontrando algum erro de bobeira que a gente comete que é normal quando sou eu é mais normal ainda porque jumento igual eu não tem então o sigma da unidade de K como o sigma é um morfismo de anéis de corpos então isso é elevado no 1 de F beta elevado a 0 é definido como o próprio é 1 então isso é 1 de F então 1 do L é elevado no 1 de F agora para mostrar aqui preserva as operações se a gente pega U e V pertencentes a L que é o K de alfa a gente pode escrever eles assim então escreva U como sendo vou colocar em somatório para ficar mais fácil sei lá A I alfa elevado a I e V A N menos 1 vou chamar de B aqui B I alfa elevado a I onde A I e B I pertencem a K os coeficientes estão no corpo K para todo I de 0 até N menos 1 então olha só como é que vai ficar assim o Tau de U mais V vai ser vai ser Tau somando esses dois caras somando esses dois caras vai ficar colocando os alfas as potências de mesma os alfas de mesma potência e evidência vai ficar A I mais B I A I alfa elevado a I aí por definição isso aqui é a soma de 0 até N menos 1 eu aplico o sigma nos coeficientes e multiplico agora por beta elevado a I e isso daqui é igual a somatório a gente usa o fato que o sigma é um morfismo de anéis então aqui o sigma se quebra dessa forma e beta elevado a I aí você usa a distributividade aqui depois você organiza as duas somas assim I de 0 até N menos 1 sigma A I beta elevado a I mais somatório de I de 0 até N menos 1 sigma BI beta elevado a I e isso aqui por definição é o Tau de U mais Tau de V tá produto produto é um pouquinho mais chato mas também é tranquilo então isso aqui acontece e Tau de U vezes V como é que fica esse produto é uma expressão por nomear então vai ficar assim I de 0 até N menos 1 aí aparece um outro somatório aqui já vou multiplicar deixa eu aplicar o Tau aqui primeiro I de 0 até N menos 1 aí aqui vai ficar o coeficiente vai ser assim a J de 0 até I isso J de 0 até I do AJ BI menos J acho que é isso AJ BI menos J isso que aí a soma dos índices tem que dar I quando você multiplica dá isso aí isso aqui multiplicado por essa esse é o coeficiente né isso aqui é o coeficiente do alfa elevado a I certo então por definição isso aqui agora vai dar somatório como isso aqui é o coeficiente né N menos 1 aí aqui eu vou aplicar o sigma no coeficiente AJ BI menos J aí aqui fica beta elevado a I aí eu uso que sigma é um morfismo de copos então ele preserva soma e o produto então no fim das contas isso aqui vai ficar I de 0 até N menos 1 aí aqui o somatório de J de 0 até I aí sigma AJ sigma BI menos J isso beta elevado a I que é precisamente esse produto aqui somatório N menos 1 do sigma AI beta elevado a I com produto com somatório de I de 0 até N menos 1 sigma de BI beta elevado a I tá e aí por definição isso aqui é o τ de U vezes o τ de V tá então isso mostra que τ é um morfismo de anéis né então portanto τ é um morfismo de anéis de corpos né já que os anéis envolvidos são corpos aí é claro né e claramente quando eu restringe o τ ao corpo K isso é precisamente o sigma tá pela própria definição aqui ó se quiser fazer aqui rapidinho ó τ de A0 por exemplo pra todo A0 pertencente a K o τ de A0 vai ser o sigma de A0 né isso aqui é τ de A0 α elevado a 0 que é a mesma coisa que o sigma de A0 β elevado a 0 então isso aqui serve pra todo o A0 pertencente a K tudo bem então isso mostra que sigma restrito ao corpo K é desculpa τ restrito a K é o sigma tudo bem então isso prova isso fecha a demonstração desse resultado então assim pra esse caso particular mais fácil de uma extensão que admite a adjunção de um elemento a algepica a gente sempre consegue estender qualquer morfismo de corpos de maneira adequada e aí como um corolário a gente consegue aplicar o que a gente fez aqui por indução pra qualquer extensão finita a gente mostra então que se eu tenho o mesmo problema aqui F é o algepica muito fechado sigma o morfismo entre K e F e agora ao invés de supor que L é uma extensão de K adjuntando apenas um elemento a gente vai assumir que ele é uma extensão finita a gente vai assumir que essa extensão é finita com isso o que a gente consegue mostrar a gente verifica então que de novo a gente consegue estender esse morfismo sigma pro morfismo tau tudo bem e aí a gente prova isso por indução no número de geradores porque toda extensão finita é finitamente gerada tá e é algébrica isso é importante então aqui como L é finita como essa extensão é finita então existem então ela é algébrica e finitamente gerada então eu já posso colocar direto toda extensão finita é algébrica e finitamente gerada então existe uma quantidade finita de elementos de alfa 1 até alfa r em L algébricos sobre k tais que L é a disjunção desses elementos e aí a gente procede por indução sobre r por indução sobre r então pra r igual a 1 não tem o que fazer r igual a 1 foi exatamente o o teorema anterior então pra r igual a 1 foi feito a hipótese de indução equivale pra r menos 1 então por hipótese de indução então assim suponha r maior que 1 e que exista é um sigma linha digamos assim de k alfa 1 até alfa r menos 1 em f tal que quando eu pego tal linha e restrinjo a k isso é o sigma dado tudo bem e aí se a gente chamar isso aqui de l linha ou de k linha chama isso aqui de k linha chame k linha como k de alfa 1 até alfa r menos 1 então como o alfa r que pertence que pertence a l é algébrico sobre o k linha então pelo resultado anterior isso aqui acontece também e l é igual a k linha alfa r claro né porque a gente já viu isso se você pegar um corpo e adjuntar uma certa quantidade depois adjuntar mais um é a mesma coisa que adjuntar todo mundo a gente provou lá pra trás e por que que o alfa r é algébrico sobre k linha porque ele é algébrico sobre k e o k é um subcorpo de k linha então como isso aqui acontece pelo teorema anterior pelo teorema anterior existe aqui é o k linha agora né então existe agora é o tau mesmo definido em l que vai em f morfismo de corpos tal que a restrição de tau a k linha restrição de tau a k linha é precisamente o tau linha tau linha tá então assim já conseguimos o morfismo de corpos agora só tem que mostrar que a restrição de tau a k é o sigma dada então olha só o que vai ficar então a restrição de tau a k é o que? é a restrição de tau a k linha a k porque o k tá contido em k linha então vale isso daqui só que a restrição de tau a k linha é precisamente o tau linha e isso restrito a k e aí o tau linha restrito a k tá aqui é o sigma tudo bem então fechamos a demonstração desse corolário que é basicamente aplicar o teorema anterior com uma indução bonita e provar que se eu tiver qualquer de novo se eu tenho aqui f um corpo ogéticamente fechado o morfismo de corpos entre k e f e uma extensão finita de k então eu consigo estender esse morfismo sigma para um morfismo tau tudo bem pessoal e aí como eu disse para vocês nem sempre essa maneira de estender é única é muito interessante em alguns momentos contar quantidade de extensões que eu consigo fazer isso vai ter a ver com algumas quantidades de raízes enfim de polinômios que estão envolvidos aí na história mas isso aí a gente vai deixar para falar um pouquinho no futuro tá bom então espero que vocês tenham gostado e todos tenham um bom dia uma boa tarde uma boa noite um abraço para todo mundo e até a próxima aula tchau 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 tchau